Hoje eu vou te ensinar a fazer essa carne moída deliciosa, super diferente, com dois ingredientes que você não vai acreditar, só mesmo vendo para você crer. Venha comigo agora que eu vou te mostrar o passo a passo dessa delícia. Eu vou usar para minha receita carne moída congelada, você pode usar fresca também, mas aqui o objetivo é dar mais uma dica para você. É só colocar um fio de azeite ou óleo na panela, deixa aquecer, coloca essa pedra de carne moída congelada dentro, tampa a panela, deixa um minutinho, depois você vai soltando os pedacinhos com uma colher, até descongelar totalmente essa pedra. Depois que a carne estiver toda descongelada, aí você vai deixar ela fritando, para depois colocar o restante dos ingredientes. É muito importante você fritar bastante a carne moída, para que ela fique bem saborosa. Agora é só deixar aqui fritando um pouquinho, e agora já deixei fritando bastante aqui a carne. E eu vou entrar agora com o nosso primeiro segredo, que é canela em pó. Você vai colocar uma pistadinha, mexe, agora ela está aqui bem torradinha já, e agora entramos para o nosso segundo segredo, que é leite. Isso mesmo, não se assustem, leite. Não vai deixar doce, fiquem tranquilos. Agora você vai misturar mais um pouquinho, vem um pouquinho de sal. Agora vamos acrescentar aqui cebola, pimentão, aquela mexidela. Se quiser colocar tomate, picadinho também coloca. O povo aqui de casa não gosta de tomate, então eu não coloco. Mas os temperinhos vão ficar de acordo com o que a sua família gosta, tá? Orégano. Páprica defumada. Mais um salzinho. Vai colocando sal aos poucos, para ir agregando sabores. Extrato de tomate. Agora eu vou colocar a azeitona pitada. Agora eu vou acrescentar água. E agora eu vou tampar, abaixar um pouco o fogo e deixar aqui cozinhando. E já volto para mostrar ela linda e finalizada. Carne moída pronta. Agora eu vou colocar um pouco de salsinha. A minha aqui está congelada. Dou mais uma mistura dela. E eu vou servir o macarrão, mas você pode servir também com angu, nhoque. Que a sua família mais gostar. Olha como é que fica sequinha. Com um sabor super diferente que todo mundo vai amar. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Vou deixar aqui para você mais um vídeo para assistir depois. Com mais uma receita super fácil e deliciosa. Um beijo e eu te espero na próxima.